Vai decorrer o workshop Marting Digital 360 em Aveiro com a oferta do livro Marting Digital 360. Esta formação de um dia completo, das 9 às 17, vai decorrer no Hotel Moliceiro, em parceria com a Ama Marting. Portanto, será uma formação intensiva, prática, como é habitual nas nossas formações, em que vamos abordar os vários aspectos do Marting Digital, desde a estratégia, website, blog, loja online, a criação de conteúdos atrativos para os vários meios digitais, nomeadamente as redes sociais, a criação de vídeo, transmissões em direto, desde as mais simples às profissionais, Google Marting, E-mail Marting e as várias áreas que compõem o digital para poder ter uma estratégia digital 360 nas diversas áreas, de acordo com a sua atividade. Para receber mais informações ou reservar o seu lugar, siga o link disponível no vídeo.